Oi gente, tudo bem? Acabei de chegar aqui no Ragaço, aqui foi um evento. Você lembra que eu falei pra vocês que era um evento, tipo um amigo secreto, que eu reuni várias blogueiras, bem legal. Quem me convidou foi a Paula e ela aqui, gravando um vlog também. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui como que já tá, tá? Alguns dias eu tô chegando, tô comendo. Eu vou mostrar aqui as meninas, ó. Olha aqui, olha que belíssima, gente. Você que é linda. Olha lá as meninas comendo. A Melissa tá aqui, ó. Faz tempo que a gente não seguia, né? Foi, mas você não apoia. A última vez foi na Paulista? Foi. Faz tempo já. Eu mesmo, eu faço. É verdade. O que você pegou pra comer, Melissa? A menina do tamar, o leite tá uma delícia. E a Tami, ó. Ó, a Tami também foi no mesmo. É o Tami, né, gente? Gente, agora eu tô nessa também, tá? Então eu vou pedir também uma saladinha, querida, bem baladeira. E eu vou mostrando pra vocês mais ou menos o que vai acontecendo aqui, tá bom? Então fique ligadinhos aí que o vlogger tá babado, hein? Beijo. Olha a mamãe do ano, Bruna. Bruna. Bruna Munhoz. Olha ela, gente. Tá de habitinho agora. Eu tô acompanhada agora. Pois é. Agora você vai comer por dois, miga. Você vai ter que ter dois vouchers agora. É verdade, ó. Tinha pensado pra isso. Pois é. Olha ela aqui, Paula, maravilhosa, que me convidou com esse evento. Arrasar, gente. Vamos, miga. Qual é a expectativa de hoje? Máximo, máximo, máximo. Aguardem aí, ó. Aguardem. Mostra tudo. Eu vou mostrar tudo. Ai, arrasou. Todo mundo pensando em cada uma de vocês. Escolheu só o blogueiro só. E a gente não fez pensando em cada um de vocês. Ah, vamos fazer um evento pras 15 e tal. Não, a gente fez realmente pensando em cada uma. O que a Tama vai gostar? O que a Melissa vai gostar? O que a Sábia vai gostar? O que a Sábia vai gostar? O que a Bruna vai gostar? Então a gente fez realmente pensando em cada um de vocês. E a gente, por ter um lado blogueira, a gente sabe que realmente a blogueira gosta de um evento, que a blogueira quer um evento e a gente tentou juntar tudo isso aqui pra vocês. Então a gente quer que vocês se divirtam muito. Então postem muito. Marca a hashtag para a gente acompanhar e vem bastante. Então eu quero que vocês se divirtam. Comam, bebam. Afinal vocês estão na gás, então comida boa que não volta. Então se divirtam, gente. A palavra chave hoje é pra se divertir mesmo, tá? Gente, ó, chegou meu prato. Eu pedi um filé grelhado com uma saladinha, umas batatinhas e um suco de fraboesa. Olha isso! Ele tá mega de goção. Vamos comer. Gente, olha essa sobremesa. Um minuto de silêncio, né, Tami? Vamos lá, vamos conferir se ela vai soltar o... Gente, olha isso. Tami, olha isso. Olha a cara das meninas, gente. Olha a cara dela, gente. Quem mandou você começar a sobremesa? Ai, que ódio. Olha isso, gente. Essa, ela é assim. Excelente. Dona de cara, vocês sabem, ela mostra muito bastante. Mas, ela também não é só isso. Ela mostra... Ah, mentira! 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 Sério! E ela é uma super vida! Ah, mentira! Mentira! Sério! Tá bom! Amora no meu dente. Esquarecinha! Bom, meus amores, voltei aqui. Vocês viram o pedacinho do vlog. Como foi legal o evento. Só tinha gente bacana, gente legal. Marca as parceiras assim, ó. Do amor, tá? Eu comi muito lá no ragaço, gente. O ragaço tava com uma promoção bem legal lá. Eles deram palco pra gente. E a gente podia experimentar os novos pratos. O novo cardápio do ragaço. Tinha bastante coisa legal. Bastante sobremesas novas. A gente pôde experimentar os smooths. Eu vou mostrar pra vocês o press kit deles. E daí eu falo melhor, tá? Mas, enfim. As considerações finais eu vou deixar pra vocês no final do vídeo. Mas vamos lá, gente. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tem muita coisa no top. Muita coisa legal. Então fica aí. Não vai embora não, tá? Bom, então vamos lá começar os nossos recebidos desse evento, tá, gente? Ó. Vamos começar pelas Zamp. Zamp tava lá. Maravilhosa. E eles mandaram essa paletinha de corretivo. Esse cesteiro de sombra. Uma máscara de cílios que eu amo. As máscaras que são da Zamp, não. Da Zamp, gente. São maravilhosas. Veio um batom mousse vinil e um batom em bala normal. E veio também o iluminador mousse, tá? Então, essas foram as coisinhas que veio da Zamp. Obrigada, Zamp. Gente, próxima marca aqui que mandou coisinhas foi a Dot. Ó, veio nessa colinha da Dot, toda bonitinha. Eu tô pra acabar um vídeo de... Meio que só com Dot, tá? Então, aguardem. Bom, veio essa aceita linda, que é uma Del Colônia de 30ml. Gente, eu não sabia que a Dot tinha a Del Colônia. Tavado. Veio um esmalte da nova coleção Hello Kit by Dot. Olha que lindo roxinho. Tô da América. Veio dois batons. Eles eram iguais, que é o rosa 304. Veio dois. Então, eu vou desapegar. E veio um lápis delineador para olhos apontável preto, tá? Então, tudo isso aqui veio na sacolinha da Dot. Obrigada, Dot. Amei o presentinho. Beijo pra você. Bom, agora eu vou falar de um Instagram que mandou coisinhas pra gente lá do evento, que chama Lady Fleury. Você é muito mais lady. Gente, eu achei muito legal o IG. E eles vendem tanto maquiagem baratinha quanto maquiagem importada. Ó, veio essa nova First Love aqui, paleta de sombras da Louis Ansi. Um rímel da Louis Ansi novo, que é um pão que eu não tinha ainda. Talvez esses dois bonitinhos da Louis Ansi. Acho que tem mais coisa. Bom, eu vou tirando aqui e mostro pra vocês. Eu recebi uma coisa deles que eu amei. Bom, eles mandaram docinhos, ó. Veio um amendoim. Amendoim não, gente. Tô ficando tudo hoje. Veio um pirulito azulado, pra deixar a língua azul. Gente, olha isso aqui. O Love Spell da Victoria's Secrets. O Love Spell Shiver. Gargância mítica. Uma bruma cintilante. Olha isso. Eu já, tipo, quero testar. Nossa, o cheiro é muito gostoso, gente. Em breve eu conto pra vocês. E eu vou levar essa aqui comigo pra viagem, com certeza. Eu vou até arrasar no corpo. Ela me mandou, além dos produtinhos da Louis Ansi, vários produtinhos da Elf, gente, ó. Então veio esse pó translúcido e matificador aqui, que ele tem dois lados. Veio também um trio de sombras, cinza, preto e marrom. E veio um batom, Velvet Matte Lipstick. E a cor que veio pra mim é Dupy Burgundy. Olha só que mara. E veio também os cílios da Elf, que chama Dramic Lash Kit. Ó. Provavelmente vem a... Como que fala? A colinha. Então, se você quiser comprar produtinhos da Elf e produtinhos importados da gringa, vai lá no Instagram da Lady Floury e compre lá, tá, gente? Pede desconto. Fala aqui no meu vídeo e que você vai comprar lá, tá? Bom, vamos continuar aqui com os nossos recebidos, porque tem muita coisa. Eu vou pegando aqui no chão, gente. Tem muita coisa mesmo. Muita coisa legal e bacana. Bom, gente, então vamos começar abrindo os nossos recebidos com um recebido que é o topzane dos topzanes desse vídeo, gente. Que é o presente da VAP. Eu, assim, eu há algum tempo já estava pesquisando alguns aspiradores de pó para vir comprar e eu jamais imaginaria que eu ia ganhar um aspirador de pó da VAP, gente. Eu fiquei, assim, simplesmente apaixonado e simplesmente chocado com esse presente. Olha isso, ele é muito pesado. Ele é um aspirador, tá, da VAP, um aspirador de água e pó. Ou seja, eu vou poder limpar para lugares mais úmidos e lugares com bastante pó. Ele é um GTW Inox 12. Tem um bocal de sopro e serve para acender churrasqueira, encher infláveis, soprar folhas. Gente, olha isso. Um ano de garantia. Ele é de Inox, tá, gente? Meu, tem muito... Ele é da categoria A, pelo que eu estou vendo, nível de potência sonora. Ele é 127 volts, tá? E, gente, meu Deus do céu, tem muita coisa. Ó, ele limpa colchão, sofá, estofado, tapete, piso, carro, enfim, um monte de coisa. Então, eu não vou falar para vocês, assim, muito sobre ele nesse vídeo. Porque eu vou fazer um vídeo só testando esse aspirador de pó da VAP. Gente, então me aguardem, porque eu vou fazer um vídeo topíssimo, tapizane, com esse aspirador aqui. Então, muito obrigado, VAP, porque vocês vão mudar a minha vida com esse aspirador, tá? Um beijo para vocês, porque vocês merecem muito. Bom, a próxima marca que mandou coisas lá para a gente foi a Jequiti. Sonha que dá a Jequiti. Gente, vocês têm noção? Eles mandaram para a gente. Mano, eles mandaram para a gente o perfume da Ivete Sangalo. Olha só a caixinha, que linda. Vem escrito Ivete Sangalo Musa, e daí a gente abre. Eu quase não conseguia abrir essa caixa aqui com medo de quebrar. Aí ela vem assim, ó, você é uma musa... não. Veja a musa que você é. Tipo, tem um espelho e daí você se olha e veja a musa que você é. Me sentindo aqui, olhando, né, luseira. E daí vem o perfume da Ivete Sangalo Musa, que eu achei, assim, muito lindo. Olha a embalagem dele, que maravilhosa. Eu acho que eu vou guardar esse perfume e vou dar de presente para minha mãe de Natal. Então, tipo, tomara que ela não se exige, porque eu acho que eu vou dar para ela. Então, obrigada, Jequiti. Vocês já mandaram para mim um presente que eu vou dar para minha mamis de Natal. Amei, 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 amei. Já vou economizar um segredinho aí, ó, um presente de Natal. Jequiti, sonha que dá. Bom, vamos lá, gente. Próximo recebido foi um copo maravilhoso. Olha só que lindo. Chama plasvale.com.br É a marca que fez o copo. Hashtag follow me. Olha só que maravilha. Amém, amém, amém. Vamos ver o copo aqui. Já vou deixar aqui no cantinho. E veio também, gente, um produtinho personalizado, que é de uma, chama Bá Papelaria Personalizados. Eles fazem essências assim bem bonitinhas. E olha só, veio com o meu nome escrito Glau Duarte. Que fofo. E daí a gente abre aqui, ó. Deixa eu tentar abrir para mostrar para vocês. Se eu conseguir... Ai, eu já... Eu rebentei o negócio, gente. Veio uma essência bem bonitinha. Ó, tá vendo? E aqui veio os palitinhos para a gente mergulhar e deixar aberto. E ai, eu amei. Veio com o meu nome. Amei, amei, amei muito. Eu vou mostrar os detalhes lá no Instagram depois, tá, gente? Para vocês. Então, obrigado, meus amores. Bom, agora o próximo press kit que eu vou mostrar para vocês é o press kit da Agaço. Olha só que coisa mais linda, gente. Além de a gente provar todo o cardápio deles novo e comer tudo que queria, eles deram para a gente esse press kit bem legal, que tem uma proposta muito bacana que chama Plante um copo e compartilha a ideia que o planeta dá like. Olha só que interessante. Então, veio esse... Essa... Esse... Na verdade, esse aqui não é talher, né, gente? É o negócio de você plantar, né? De você mexer lá no... Como é que fala? Na terra, enfim. Tirar o... É tipo, como se fosse um mini rastel, uma mini pá. Então, tipo, é bem legal. E veio o logo da Agaço. E daí vieram três copos. Sucos naturais, que são... O suco de Amora. O suco de... Não, na verdade. Agora, Blueberry. O Detox. Tem vários. E o framboês, gente. Eles são tão grossos que eles parecem aqueles Smolts do Meg, sabe? E, meu, olha só que copos mais lindos. Veram quatro. E, gente, quando você for no Agaço e você pegar esse copo, não jogue ele fora. Leve ele para casa. Por quê? Aqui nessa parte de baixo, tem as sementes que você consegue destacar. E daí você planta a semente na sua casa e vai nascer um pé de amor, um pé de framboeira. Gente, eu simplesmente estou apaixonado por essa proposta nova da Agaço. Que eu, tipo, super curti. Então, eu vou colocar aqui de volta. Porque com certeza eu vou plantar e vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Bom, deixa eu pegar mais coisas aqui aleatórias. Vamos pegando. É... Próxima marca que mandou coisinhas para cá. Deixa eu tirar aquela sacolinha. Tem que ver qual que é. É uma marca chamada Goom, gente. Eles mandaram até uma cartinha por escrito, bem fofa, que eu já vi, ó. Glau, esperamos que você goste do presente e que cuidar do seu sorriso seja muito mais prático nas próximas viagens. Esperamos que goste. Olha, gente, olha que lindo. O Instagram deles é... Goom.brasil, tá? Goom.brasil. Bom, primeiro de tudo que eles mandaram um presente para mim personalizado. Olha só isso, gente. É um negocinho de couro que vem escrito Glau do Art Goom. E aqui eu coloco as minhas informações, ó. Endereço, nome, telefone. Gente, eu amei esse presente. Tipo, muito carinho, muito cuidado. Olha só que coisa mais maravilhosa. Eu amei. Vamos ter que colocar na minha mala de viagem. Bom, fora isso aqui, eles mandaram também uma necessaire. Ó, bem bonita, que dá para levar na viagem, né, querida? Bem valadeira. Também bem considerável. E dentro vem alguns produtinhos de... Para os dentes, sabe, ó. Veio esses Flawler... Não. Flozers ultra deslizante, que é um fio dental com cabo. Ou seja, para você não ficar com a mão, você vai com o fio dental com cabo lá. Esse saquinho aqui, gente, tem 40 unidades. E ele tem sabor de menta refrescante. Olha que legal. Veio uma escova também. Eu estava precisando nem mais comprar. Que é essas escovas de viagem, que você consegue dobrar a escova e guardar ela aqui dentro do negocinho. Então veio uma escova super fofa. E veio também... É... Softpix original, que é um... Ele remove a placa e os restos de alimento no dente. É um produtinho excelente para você levar na bolsa. Principalmente quando você for jantar com o boy. Ou quando você for jantar de casa amiga. Enfim. Obrigado, Gu, pelo presente. Eu amei, 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 amei. Em breve eu vou testar e contar para os meus seguidores o que eu achei. Bom, ainda nessa linha de coisas dentais, eu recebi da Classic Brands, tá? Eles são responsáveis por três marcas. É... A Petunia, a High Clean e a Ultra Action. Então assim, são marcas que eu nunca vi na vida e que eu vou poder testar e contar para vocês lá no Instagram e aqui no YouTube também, tá? Então veio essa Ultra Action, que é uma escova. Ela tem uma tecnologia toda diferente. Ela é antibacteriana e conserva de carvão vegetal. Apenas, tá, querida? Bom, veio também um creme dental. Olha o tamanho dessa pasta de dente, gente. Olha isso. Vai dar para o ano inteiro, ó. Ela chama Ultra Action Irony Nezi, tá? É menta de alasca, anti-cário, creme dental com flor e cálcio. 97% ecológico. Sem triclosan e sem parabéns. 180 gramas, gente. Ou seja, é uma pasta que além de cuidar dos seus dentes, deixar seus dentes bem aqui, maravilhosos, ela ainda cuida do meio ambiente. Então, parabéns por essa marca. Não conhecia, mas já virei fã só por esse motivo. Bom, veio também um Body Splash de Lavanda, que é da marca Petunia, da marca deles, né? Então, tipo, deve ser bem cheirosinho. Aí ele chamaia manhã nessas coisas, não dá para ela esse aqui. É muito cheiroso. E veio também da marca HeClean, ou HiClean. É um gel anti-séptico hidratante para as mãos com o extrato de algas. Antes de usar, ler as instruções no rótulo, tá? Porque pode ser um produto perigoso para crianças. Então, dá uma olhadinha, mas gel anti-séptico é vida. Obrigado, Classic Brands, pelos presentes. Eu amei. Bom, a próxima marca que mandou coisinhas para cá foi a Live, ou Live, tá? É uma marca também que está inovando aí no mercado. e é nova também. E eles mandaram a terapia do banho. São sabonetes hidratantes com creme de lavanda, um com verbena e um com flor de cerejeira. Gente, eu vou usar horrores esse aqui de verbena para os vampiros. Não me morder, tá? Ficar bem longe de mim, a louca que assiste diários de vampiros e sabe que a verbena afasta eles, né? Então, obrigado pelo presentinho. Eu vou contar mais lá no meu Instagram. Obrigada, Live. Live. Bom, próxima marca é a Klaes. Gente, ó, a Klaes mandou muita coisa. Beleza que completa. E é um produto que não é testável em animal, tá? Pelo que eu estou lendo aqui na sacola. Então, eles mandaram para mim uma linha que eu fiquei super curiosa quando eu peguei nela, que chama... Uma linha Única Detox. Esses produtos de cabelo Detox são maravilhosos. E essa linha é uma linha de limpeza profunda para todos os tipos de cabelo. Olha só que bacana, tá? Então, vem o shampoo e vem o shampoo, o pré-shampoo esfoliante. Ou seja, então a gente passa esse aqui primeiro, que é o pré-shampoo esfoliante. Depois a gente usa o shampoo e depois a gente usa o conservador para finalizar, tá? Tá dizendo aqui que tem gengibre, chá verde, que estimula o couro cabeludo, purifica e reequilibra o fio. Olha só que linha mais bacana, mais interessante de testar. Então, Klaes, em breve eu vou testar e vou contar para as meninas o que eu achei. Bom, veio essa linha aqui também, é o Charming, da Klaes, tá? Veio o Ice Cream, é, lução hidratante e o antitranspirante para as axilas. Veio também um shampoo a seco chamado Crush, que é de nova embalagem deles. Veio também um kit clareador, banho de lua, diamond, para escolher os pelos, sem harmoníaco, pele protegida, hidrata, ilumina e contém pó de diamante. Olha só, Mirella Santos aqui na capa, né? E vem também os lenços Salon Opus, tratamento de toalha de maquilante. Demaquila, faz limpeza facial e hidrata. Especialmente para remoção de maquiagem à prova d'água. Olha que interessante, então, ou seja, você que tem dificuldade aí de tirar produtos à prova d'água, a Klaes agora tem a solução, que eles conseguem essas toalhas, as revolvedoras, tiram até produtos à prova d'água. Então, obrigado Klaes pelo presente, é uma marca maravilhosa, amei, amei, amei super. Eu já uso muito os esplays fixadores deles, assim, que deixam os penteados o dia inteiro intactos. Bom, tem mais coisinhas aqui, então vamos começar agora com umas coisinhas de comida que tinha lá no evento, gente. Ó, então a gente recebeu dessa marca, Offener, olha que sacola mais linda. A gente recebeu um panetone, bem bonito assim, ó, nessa caixa, de receita italiana, ou seja, é um panetone especial, não é qualquer panetone. É um panetone digno de uma receita italiana, meu amor. Então esse aqui eu vou comer com muito cafezinho passado na hora, e olha só que coisa maravilhosa. Gente, dá pra ver que ele é muito fofinho, tipo, só de você pegar nele, ele já vai se desmanchando. Então a Offener, vou comer, né, eu ia falar que testarei, né, vou comer e vou contar pro pessoal o que eu achei desse panetone tradicional aqui da Offener, tá? Obrigada pelo presente. Bom, ainda de comida, recebemos uma sacola muito maravilhosa da Piracanjuba, gente, olha que legal. Piracanjuba tava lá no evento também, e eles mandaram várias coisinhas, tem coisas, né, que eu nem sabia que eles tinham. Bom, veio um litro de leite integral, que ele só tem 3% de gordura, então isso aqui é bem legal, que é fit, né, gente. Veio também um doce de leite zero lactose, olha o tamanho desse pano doce de leite. Gente, vocês vão me matar, eu tô comendo doce. Veio também um leite condensado, que já é bem tradicional nos mercados. Veio também um zero lactose, é um leite desnatado, ó, desnatado pra quem aí turma fit vai amar, né? Veio um creme de leite com 17% de gordura, ou seja, tudo dá pra você comer sem medo. Veio também esse Piracanjuba quinoa e linhaça rixia, que é de frutas vermelhas. Veio o Piracanjuba zero lactose e veio o Piracanjuba skum, tá? Que são leites, tipo leites assim, desses bem gostosos, sabe? Tipo leite tonne, assim, bem gostoso, maravilhoso. Então é isso, gente. Essa foi a sacolinha da Piracanjuba, amei, 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 amei. Eu vou comprar também essa sacolinha, coisa mais linda, né? Obrigada, Piracanjuba, pelo presente. Amei, 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 amei. Bom, veio mais coisa também de comida, gente. Ai, deixa eu pegar aqui, tem muita coisa nesse chão. É... Dessa marca chamada Sodebo. Eu já tinha visto algumas coisas deles no mercado, enfim. Mas nunca me interessei em comprar. Então agora eles mandaram pra mim essa bolsinha térmica e eu vou poder experimentar os produtos e dizer o que eu vou achar, tá? Então veio esse Sodebo Pizza Oval. Olha só que diferente. Acho que é uma porção. E... Veio uma de mozzarella e uma de calabeza. Mas assim, dá pra ver que ela é bem recheada, gente. Meu Deus do céu. Eu vou engordar horrores nesse vídeo. Olha isso. Eu que estou no projeto verão, nem posso ficar olhando essas coisas, meu Deus. Ó, veio também esse pasta box, que é um pipi rigate de quatro queijos e acompanha garfo. É uma massa pronta. Em dois minutos você coloca ela no microondas e ela fica prontinha. Olha isso, gente. Não, fala sério. É uma praticidade muito top, né? Eles mandaram outro sabor também, que é o capelete cota e espinafre com molho de parmesão. Olha só, gente. Esse deve ser muito saboroso. E acompanha um chaveirinho também, ó. Bem fofo pra gente colocar na nossa bolsa, nas nossas malas, enfim. Obrigado, Sodebo. Eu acho que assim que fala é Sodebo, gente. Ó, obrigado pelo presente. E se vocês já comeram alguma coisa da Sodebo, gente, comenta aí pra mim o que eu quero saber, tá? Agora eu vou pegar meus dois produtos aqui e já volto. Bom, meus amores, veio também, ó, dois potes da Pós Vale, gente, que é a mesma empresa do Copo, tá? Eles mandaram um kit com três potes de microondas. Ou seja, são três potes aqui que você pode armazenar tanto comida, quanto verdura, quanto legumes. E eles são potes especiais para microondas. Ou seja, eles permitem você esquentar com temperaturas mais altas, tá? E veio dois potes também de conjuntinho, ó. Pra você guardar doces, coisas menores, frutas cortadas, enfim. Amei! Obrigado! Pra você guardar do Pós Vale pelo presente. Gente, tá com uma vez a ver essas coisas diferentes, que eu nunca tinha mostrado pra vocês aqui. Bom, e pra finalizar os nossos recebidos, veio esse Sanol Pro, que é um limpa-cerâmica, com fórmula concentrada, e veio um limpador universal, com fórmula concentrada sem enxague, com ativo oxo, que é peróxido de hidrogênio. Ou seja, gente, sua casa é muito mais limpa, muito mais protegida, e muito mais cheirosa, gente. Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Amei, amei, amei real. Vou testar esses produtos, saber mais sobre essas marcas, conhecer melhor os produtos deles, e contar tudo aqui pra vocês. Eu acho que vocês merecem saber também essas coisinhas, tá? Amei todos os presentes, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas geralmente vocês não estão esquecendo mais nada. Acho que não, peguei todos. Muito obrigada a todas as marcas que participaram desse evento. O vídeo vai ficar louco, mas eu não podia deixar de agradecer cada um de vocês que se preocuparam em fazer uma pesquisa maravilhosa, as meninas envolvidas que desenvolveram esse projeto maravilhoso, que é a Paula e a Paloma. Um beijo pra vocês no coração. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, e multiplique cada vez mais isso que vocês fazem de benefício pras pessoas, tá? E obrigada aqui para a marca, para os meninos que estavam lá no evento. Tami, Jana, Melissa, enfim, todo mundo que estava lá participando do evento. Obrigada, meus amores, por vocês terem tornado esse dia mais especial pra mim. Um beijo, gente. Comenta o que vocês querem resenha, comenta se vocês já conhecem algum desses produtos de comidinha, ou de casa, ou de maquiagem. Enfim, eu vou arrumar te responder, tá? Aquele grande beijo, pessoal, pra todos vocês. Até o próximo vídeo já! Tchau! Hashtag Glau 100 mil, hein? Mua!